Fala Nação Tricolor, hoje é segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia. No vídeo de hoje nós iremos comentar e falar mais sobre o Gabigol, afinal o Tite falou na coletiva sobre a situação física do atleta. Eu queria comentar e falar com vocês também, já pensando caso esse interesse do Bahia se transforme em propósito, em algo mais formal para 2025. Vamos falar também mais sobre o Bahia, vamos comentar mais sobre a programação, sobre a equipe também que deve enfrentar o Criciúma no próximo final de semana. E meu povo, desde o início já conto muito com o teu like aqui no vídeo para ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, é muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, porque além de receber os conteúdos sempre em primeira mão, você vai poder participar e concorrer a uma camisa do Bahia, né? Participando do nosso sorteio assim que a gente chegar a 10 mil inscritos para poder ganhar uma camisa do Bahia. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia e vamos começar isso aqui para a gente não perder tempo. Como eu falei para vocês, o Bahia vai ter uma semana cheia de trabalho para enfrentar a equipe do Criciúma no próximo final de semana. Mas eu ainda não recebi por parte do clube, pelo menos eu não vi, não tive acesso, é o que deve ser feito na representação do clube, né? Como o clube deve se representar há dias e tal de trabalho, eu não tive acesso ainda, mas a verdade é que o Bahia vai ter essa semana cheia, longa, para poder se preparar e enfrentar o Criciúma e buscar reverter, né? Juntar os cacos após a goleada sofrida em Fortaleza. Diferente do Bahia, o Criciúma não vai ter a mesma oportunidade. Vai viajar no meio de semana para enfrentar a equipe do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, e aí sim, depois, viaja e se prepara para enfrentar o Bahia na Fonte Nova. A gente viu que nos últimos jogos isso não deu muito certo, quando o Bahia tem muito tempo para se preparar e trabalhar. Parece que as coisas desandam, não sei porquê, mas enfim, a gente vai enfrentar um Criciúma que assim como as equipes, na maioria das equipes que brigam nesse momento pelo rebaixamento, são equipes frágeis, vulneráveis, que têm problemas, mas com o Bahia a gente sabe que não pode ter paz, a gente sabe que isso não conta, porque a equipe mesmo se complica, é uma montanha russa. Eu vi em algum canal aqui no YouTube mais ou menos parecido a frase de que hoje... Hoje não, mas quando a equipe se representar, tem que ser um dia de lavar roupa suja. E eu acho que isso vai acontecer com toda a certeza do mundo, se não já aconteceu, porque o que aconteceu lá no sábado não foi normal. A forma como a equipe encarou, jogou o jogo, tem que ser realmente cobrado internamente, tanto da parte da comissão quanto diretor de futebol e tal. Não duvido nada que esses caras estejam nessa conversa, os capitães do grupo. O Arias saiu falando sobre vergonha, da forma como atuaram, o Everton Ribeiro também falando mais ou menos no mesmo tom, o Rogério muito irritado na coletiva. Eu acho que cada um tem sua parcela de culpa, não adianta ficar cada um jogando para o outro, né? A culpa nem acho que fizeram isso, mas enfim, não pode ter esse discurso de vergonha e tal. Tem que ser todo mundo cobrado da mesma maneira, jogadores, treinador, comissão, porque todo mundo tem sua parcela, e isso precisa acontecer, e vai acontecer com toda a certeza do mundo. O Criciúma, o próximo aniversário do Bahia, vem de jogos complicados, de derrotas também amargas, no meio dos últimos três jogos, tem uma derrota de 5x1, se eu não me engano, para a equipe do Palmeiras, jogando em São Paulo, fora de casa, só marcou um gol nos últimos três jogos, joga mal e tem muitas vulnerabilidades, quando joga fora de Louriberto Rios, lá em Criciúma, e o Bahia tem que tentar se aproveitar. Tem que tentar não, tem que se aproveitar. Mas é aquela coisa, a gente não sabe o que vai esperar do Bahia, principalmente quando a gente vê essa semana cheia de trabalho, é uma equipe que você não sabe o que esperar de um jogo para outro, é sempre uma montanha-lússia de emoções, a gente pode ver o mesmo time que jogou contra o Atlético Mineiro, ou a gente pode ver o mesmo time que encarou o jogo contra o Fortaleza e contra o Flamengo em campo. A gente vai ter que esperar a bola rolar para ver, infelizmente. Esse é o time do Bahia que mesmo vencendo, mesmo bem na tabela, sexto colocado, o torcedor não consegue ter paz. Falando sobre agora o assunto Gabigol, eu vou colocar para vocês agora o trecho na tela da entrevista do técnico Tite, técnico do Flamengo, bem contestado por lá, mas ele falou e respondeu sobre a pergunta que fizeram a ele sobre o Gabigol não ter tantas oportunidades assim e falou um assunto bem interessante que cabe nesse momento para o Bahia e para o torcedor também do Bahia entender e formar a sua opinião sobre esse assunto, sobre o Gabigol do Bahia na temporada que vem, em 2025. Lembrando, a gente viu diversas entrevistas do Everton Ribeiro e de outros atletas também, quando falam no assunto Gabigol aqui no clube, procurando o cara, chamando, buscando. Como eu falei para vocês, é um nome que o Bahia, de fato, está monitorando essa situação, está de olho no que vai acontecer com ele até o final do ano para isso poder se transformar ou não numa proposta oficial, num projeto para ter ele aqui em 2025, ainda depende de muitas coisas, mas enfim, confere aí na tela o que o Gabigol, o que o Gabigol não, o que o Tite falou sobre essa situação. Eu queria entender o que aconteceu, qual foi a diferença, o que acontece para que o Gabriel Barbosa não tenha tido tantas oportunidades assim, ele foi titular poucas vezes no seu comando, o que aconteceu que você não conseguiu, pelo menos até esse momento, dar tantas oportunidades para que ele pudesse melhorar e reencontrar o bom futebol dele no Flamengo? Isso é importante. O técnico, ele tem que ter a capacidade da comissão técnica de trabalhar o atleta e dar a ele a oportunidade de que ele possa melhorar e evoluir. E não cortar a cabeça no primeiro erro, porque nós somos expostos e é assim. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo, ele teve uma série de problemas físicos. Estou certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, vinha, não tinha, tinha a participar. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, esse talvez, os treinamentos e essa condição clínico-física dele, de com essas repetidas, talvez tenha sido, talvez, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. E aí, meu povo, esse é o técnico Tite falando sobre a situação física do Gabigol, falando sobre ele não ter tido tantas oportunidades no Flamengo. E no meu podo de vista, é um assunto que cabe, sim, nesse momento, ao torcedor do Bahia. É um cara que, como eu expliquei anteriormente, tem o interesse e o monitoramento por trás. Apesar disso ainda não ter se transformado em proposta e de não ter nada concreto, de não ter nada ainda em negociações, como eu falei para vocês, o Everton Ribeiro convocou ele para cá. E se ele fez isso, é porque tem o interesse por parte da direção de futebol. E a situação física do Gabigol, por isso, nesse momento, é muito importante a gente entender. O Gabigol, como eu sempre falo aqui com vocês, quando eu falo sobre esse assunto, vem de dois anos bem abaixo, 2023 e 2024. Muito por conta do seu lado físico, das lesões que ele vem sofrendo. E aí, é importante a gente entender como vai ser o Gabigol, qual Gabigol vai chegar no final do ano, livre no mercado, para poder ter uma proposta ou não no Bahia. Porque isso, para mim, vai ser o fundamental caso o clube decida ou não entrar nessa negociação. O Gabigol, por si só, é um cara vencedor, como eu falei para vocês. Goste ou não, goste do estilo de jogo ou não, goste do jeito que ele se comunica, goste do jeito que ele faz ali dentro de campo e tal, as gracinhas. Mas ele é um cara decisivo e é um cara que foi importante para o Flamengo por muito tempo e por muitos anos. Fazendo gols decisivos, de títulos de Libertadores, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, foi artilheiro em algumas temporadas também. E é um cara que poderia nos agregar muito do lado técnico. Isso é muito fundamental, importante de se pensar quando a gente olha para esse assunto. O que o Gabigol ainda pode render dentro do campo? A gente precisa, nesse momento, de caras que vistam a camisa, mas que também consigam entregar um retorno que seja suficiente para o Bahia se manter nos próximos anos na parte de cima da tabela. O Gabigol também tem um extra, o lado financeiro, é um atleta caro de se ter dentro do elenco em qualquer equipe do futebol brasileiro. Conquistou isso pelos últimos anos da sua carreira, não nos últimos dois, mas, enfim, durante toda a sua trajetória. É um cara que se justifica ganhar o que vale no Flamengo, apesar de hoje, fisicamente, enfim, mesmo que ele não esteja tão bem. Eu confesso para vocês que eu sempre olhei essa situação do Gabigol no Bahia apenas pelo que ele poderia dar dentro do campo, pelo retorno técnico dentro do campo. Mas, diante de todas as atuações do Bahia nos últimos jogos, principalmente com a editação pela passividade, pela conformidade com os resultados ruins, pela falta de comunicação dentro do campo, eu acho que o Gabigol, nesse momento, poderia agregar uma coisa que está em falta no Bahia e que vai ser importante também e determinante para a próxima temporada, num lado, assim, mais anímico da equipe. Enfim, eu vou entender, eu vou explicar e vocês vão conseguir entender mais ou menos onde eu quero chegar. O que mais me incomoda nessa equipe do Bahia e disso foi dito na coletiva pelo Rogério, que falta os atletas dentro do campo se comunicar mais, sabe? Olhar para o companheiro e falar, porra, acompanha, se comunica e tal, faz isso acontecer, bater no peito, chamar o mesmo para o jogo, tentar acordar dentro do campo, fazer com que a equipe reaja. A gente vê uma equipe se comunicando muito pouco dentro do campo e dentro do vestiário também são falas que muitas das vezes ficam apenas lá dentro do vestiário, não se transformam em atitudes dentro do campo. Eu falei para vocês durante quase toda a semana aqui, depois do jogo contra o Flamengo, depois desse jogo contra o Fortaleza, para mim, a postura que o time entra dentro do campo contra o Fortaleza e contra o Flamengo é uma escolha. Não me venham aqui com apenas erros técnicos porque só isso não foi o suficiente para essas duas derrotas. Quando eu falo sobre postura aqui, eu falo sobre escolha. O atleta escolhe como ele deve entrar em campo. Ele pode errar tecnicamente falando, ele pode se abater, emocionalmente não pode também estar em um bom dia, mas a postura para mim é inegociável e isso falta dentro do Bahia. E o Gabigol é um cara que, como eu falei, goste ou não, critique ou não, é um cara que tem um lado mais problemático dentro do vestiário e tal. Se você saber lidar, se você saber cuidar, é um cara que joga o time para cima. É um cara que motiva o grupo. É um cara que, durante toda a sua carreira, já costumou vencer. E talvez ter esses caras aqui para a próxima temporada, seja pensando em títulos de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, algo mais importante do que Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, é importante. Você olhar para esse lado anímico, para esse lado que ele pode entregar dentro do vestiário em termos de motivação, em termos anímicos mesmo dentro do jogo, em poder falar, em poder se comunicar mais com os companheiros, jogar os caras para cima podem ser mais importantes até do que apenas o retorno técnico dentro do campo. Não sou eu apenas que falo sobre isso, diversos treinadores do mundo, às vezes o cara não está tão bem assim, não está no seu lado melhor físico e tal, mas é um cara que motiva, é um cara que joga os caras para cima e que por isso sejam sempre escalados em equipe titular. O Kanu, por exemplo, na temporada passada foi muito disso, não era um cara que dentro do campo conseguia entregar o retorno técnico muito alto, mas tinha uma liderança muito forte dentro do elenco, dentro do grupo, era capitão e por isso se mantinha basicamente que inquestionável dentro da equipe titular. Hoje é uma situação completamente diferente, a gente viu o quanto o Kanu faz falta, seja no vestiário, seja dentro do campo, pelo que ele pode entregar pelo lado anímico, mas também pelo retorno técnico, a gente tem que admitir isso, o Kanu fez muita falta no jogo contra o Fortaleza, é um xerife e que vem jogando muitíssimo bem e que vinha dando também uma segurança apesar das inconstâncias, apesar de alguns erros, mas vinha dando bastante segurança para o nosso sistema defensivo e a gente viu quanto o Cuesta ou qualquer outro que poderia entrar naquele lugar ali não estaria pronto para marcar talvez o Marinho ou não conseguisse entregar aquilo que a gente precisava para conseguir ter solidez no último jogo. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, porque eu de verdade penso que isso pode ser o diferencial para o Bahia na próxima temporada, ter mais caras aqui como o Everton Ribeiro por exemplo, eu não estou dizendo que o lado técnico dentro do campo não é o suficiente, óbvio que não, o cara precisa entregar também em alto nível além dessa liderança, mas você ter caras como a personalidade do Everton Ribeiro, do Gabigol, acostumado sempre a vencer é importante para você fazer uma mentalidade vencedora, porque você pode ter o melhor time do mundo tecnicamente falando, mas se você não consegue ter liderança, se você não consegue ter uma mentalidade vencedora, se você não conseguir fazer com que os caras não se conformem com a derrota ou algo do tipo, isso pode, enfim, não te levar a lugar nenhum. Critiquem o treinador Rogério Senne, mas o jogador Rogério Senne sabia muito bem vencer, e eu espero que ele consiga em algum momento dele aqui no Bahia entregar isso para o time também, para o elenco, fazer com que o time dele seja vencedor e consiga decidir sempre nos grandes jogos. Eu acho que isso parte muito do atleta, essa escolha ou não de competitividade, enfim, mas o treinador tem uma parcela muito grande nisso também, e nesse momento ele parece não estar sabendo muito bem lidar com essa situação. A postura é do atleta, mas o treinador tem influência muito grande nisso também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like também, e é isso meu povo, até o próximo vídeo, valeu, tchau!